Dali boy, tchacarai! Fala tabacundas e tabacundas do meu canal! Vídeo novo de Stand Up Comedia na área. Você já sabe, vai logo se inscrevendo no canal. Deixa o like e deixa o comentário que é muito importante pro YouTube poder mostrar o vídeo a mais pessoas. Ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E me segue no Instagram, papai. Agora, vamo pro vídeo. Carnaval em Recife é muito foda, bicho. E as melhores coisas do Carnaval acontece em Recife. Semana passada saiu uma notícia. Uma notícia de uma moça chamada Tainá que vai fazer picolé em formato de rola pra vender no Carnaval de Olímpia. Ó, eu achei isso maravilhoso. Saiu em tudo que é jornal, matéria na porra toda. Eu até trouxe a matéria aqui pra ler pra vocês. Saiu aqui, ó. Esse empreendimento não tem como dar errado. Então, gente, Carnaval está chegando e eu estarei vendendo picolés. E não é um picolé comum, como vocês podem ver na imagem. É um picolé em formato de bilola. É isso mesmo. Eu também tô passada. Mas vai perder de chupar? Olha! Que lindo! Não tem como dar errado. E ela continua. Ele será coberto de chocolate meio amargo e, por dentro, vários sabores. Até de cachaça vai ter. É do caralho. Porque o da cachaça ele pode agregar todos os lados, né? Até, sei lá, se você for de esquerda, por exemplo, todo mundo já conhece. A mesma coisa se você tá chupando pau de lula. Já dá ali pra dar um grau. Já dá até pra dar um nome. É o... Pica Lula. Já dá até de boa. E se você for de direita, também tem. Que ele vai ser o picolé Queiroz. Que parece que é uma coisa, mas é outra. É igual o suco do Chaves. Tem gosto de tamarinho, parece de limão, mas é laranja. Maravilhoso. Aí tem aqui, ó. Então chega a benção. Chupe bastante porque vale ressaltar que chupar hidrata. Eu gosto também dessa parte. E aí ela diz assim, ó. E aí? Veja a imagem e não diga. Não dá vontade de chupar? Eu trouxe pra vocês porque, realmente, se você olhar a imagem, até eu fiquei curioso. E ela termina assim. Estarei na ladeira de Olinda a partir de 16 de fevereiro. Aceito sugestões de sabores. Já pensei em um que ela poderia botar. Um de maconha. Seria top. Porque agora tudo é de maconha, né? Tem o brisadeiro. Tem o lom brownie. Pra ficar lombrado com brownie. Gosto também. E eu botaria o picolé de maconha só pros preconceituosos. Botava tudinho pra chupar rola e depois nem lembrar que chupou. Tava pra fuder. Eu acho que seria incrível os casais em não comprar esse picolé. Seria do caralho. Imagina o cara chega com a namorada lá, chega e... E aí, irmão? Me vê outro desse aí que o meu tá mole. Aí ela olhou e fazia... Hum... Tá vendo como é ruim? Ia ser sensacional. Sempre... Ia ter aqueles homens besta, otário do caralho, que na minha terra é conhecido como tabacudo. Que ia pegar o picolé e ia ficar... Olha... Olha, amor. Não parece com o meu? A mulher ia dizer... Todo dia o seu. Demorar muito, ele já fica mole. Eu ia ser igual. Você liga. Só tem que tomar cuidado porque pode ter a parte ruim da história. Porque nem tudo só for, né? Porque aí vai ter mulher que vai entender errado. Pode ficar achando que a rola só fica dura se ficar gelada. Vai complicar, né? A gente daqui a pouco vai tá chegando num motel, vai tá vendendo camisinha, lubrificante e saco de gelo. Não vai dar certo. Temos que tomar cuidado nesse lado. Bicho, agora esse negócio tem que acabar com esse preconceito, né? Não, porque esse picolé de rola é um absurdo. Teve gente criticando na internet. De... Não, isso é um absurdo porque não pode ter um picolé de rola, que se chupar um picolé de rola é viado. Nada a ver. Nada a ver. Não acho que chupar um picolé de rola é viado. Vai dar vontade de bater na cara? Vai dar vontade de bater na cara. Vai dar vontade de agitar pra ver se sai leite condensado? Vai também. Mas tem que pensar no calor. Tem que pensar na refrescância. Mostrei... Já tá com vontade de bater na cara. Bicho, eu mostrei essa notícia pra minha amiga Bruna Louise. Foi incrível. Ela olhou pra mim e fez, tá porra, eu ia amar. Ia ser do caralho chupar uma rola sabendo que não tem homem atrás. Olha o pensamento. Olha o pensamento dela. A fila da puta ainda disse, esse menino ia torcer pra vir um palito premiado e ganhar duas bolas de brinde. Olha onde vai. Olha onde vai o pensamento. Falei pra Chicó, ele encomendou duas mil unidades já, pra agora. Já complicou. Tava conversando sobre essa notícia com um casal de amigo meu. A gente conversando, eu falei, bicho, vocês viram que saiu a notícia aí que a mina vai vender um picolé em formato de rola. Ela até apelidou de picolé. Foi do caralho. Aí meu colega falou, acho muito errado isso. Não tem que... Só tá vendo um lado. Acho que do jeito que ela fez o picolé, ela tem que fazer a pepecalé também. A namorada dele na hora fez, pra tu ia ser uma merda, né? Até eu fiquei sem entender. Aí eu olhei pra ela e falei, mas por quê? Aí ela, vai dar duas lambidas, já vai querer botar a rola. Eu disse, olha... Não pode isso. Eu acredito no sucesso desse produto. Eu acredito e queria parabenizar a Tainá pela criação desse produto. Já prevejo a Kibom vendendo isso. Já me vejo sentado no sofá, horário nobre, comercial do Jornal Nacional. E a Kibom fazendo comercial de um picolé em formato de rola. Kid Bengala de garoto propaganda. Do caralho. Imagina a Kid Bengala na sua TV. Oito e meia da noite, antes do jogo. Entra a Kid Bengala. São diversos sabores. Molhado e pelado. Quinze centímetros de pura refrescância. Chupe o picolé, porque esse é pica. Olha! Ia ser incrível! Oito! 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 Oito!